A cadela ficou com a gente há um ano e meio, foram três ciclos e seis meses. E no início eu tinha alguma expectativa, mas sempre a gente não acredita muito. Parece um pouco de mágica, as coisas vão acontecer de uma maneira tão rápida e tão interessante. Até o Luiz sempre coloca, não, isso aqui é que nem mágica, a coisa já começou a funcionar. E superou muito as nossas expectativas, não esperava que a gente fosse ter uma resolução de fluxo de caixa tão alta, tão grande. Eu achei que eles iam fazer, arrumar alguma coisa no modelo de venda, que a gente ia vender um pouco mais, simplesmente isso. Mas onde eu tive a grande surpresa foi realmente no resultado, que é o fluxo de caixa, o valor que a gente passou a ter de receita e tudo mais. realmente a minha vida, eu estava dentro de um ciclo de sobrevivência, eu passei, estava por um ciclo de prosperidade, que é isso que todos nós queremos. E a gente ficava só correndo atrás do rabo. E agora a gente está realmente indo pra frente. E agora a gente está realmente indo pra frente. na realidade, nós tivemos um crescimento de mais ou menos 80% de receita. o resultado financeiro foi muito superior. A gente aumentou a fidelização, ou seja, eles passaram a permanecer mais tempo na empresa. coisa que era em média de 3 a 4 meses, hoje a gente tem 8, então a gente conseguiu ter uma retenção menor. A partir do momento que eles passaram a comprar planos anuais, eles conseguiram perceber que a atividade física é uma coisa que deve ser contínua na vida deles. E a gente passou a ter uma empresa trabalhando de uma maneira mais alegre, mais suave. A gente passou a entender que as pessoas têm critérios de escolha, e através da avaliação desses critérios de escolha, a gente está entregando o produto de acordo com o critério de escolha do cliente, e isso faz toda a diferença na satisfação da pessoa em que ela fique com a gente aqui. Eu posso considerar a minha empresa antes da CAD e depois da CAD, mesmo uma empresa que já tem 24 anos de mercado. 2 2 3 2 3